Olá, muito bom dia pra você que ainda está em casa tomando aquele cafezinho com aquele pãozinho francês e aquele queijo coalho, né? Um dia gostoso, sem dúvida um dia maravilhoso pra você, um dia maravilhoso pra sua família, pra seus colaboradores, amigos, vizinhos, seus filhos, né? Aqueles que estão pertinho, também quem está longe e que você tem um carinho todo especial. Um bom dia também pra você que já está trabalhando depois aí de um feriado, né? Um quase feriado aí, muita gente em casa, o dia meio parado, né? O dia de quinta-feira, mas com certeza muita gente descansou, eu fui ao cinema, pude aproveitar um pouco também o dia, além de ter também trabalhado. Portanto, a gente deseja um dia muito abençoado, de muita paz, de muita prosperidade, de muita graça divina, saúde, né? Pra todos, pra você e todos aqueles que fazem parte da sua vida. Também um bom dia pra aqueles que estão nos hospitais, nas clínicas, nos escritórios, um bom dia mesmo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e já está no ar o seu programa Cortando com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25 pra quem é assinante NET. Agora você pode falar assim pra mim, Ariel, eu às vezes quero indicar o programa pra alguém, mas essa pessoa não é assinante NET, não tem problema nenhum, tem não. É assim, vamos assistir, por exemplo, simultaneamente, exatamente agora, pela GazetaWeb.com. Lá na GazetaWeb.com, na parte superior do lado esquerdo, teu nome assistir, você vai clicar aí em cima e aí você vai estar assistindo simultaneamente o que está passando na sua TV Mar, canal 25. Você vê aquela paradinha que eu fico dando, gente? É porque eu quero falar as coisas e ao mesmo tempo ler as matérias, aí não tem condições, né, Ariel? Ou chupa cano ou assovia, né? Ou bate o escanteio ou vai cabecear pro gol, um dos dois, né? Mas tá aí a sua GazetaWeb.com, através da GazetaWeb você pode assistir os programas da sua TV Mar, canal 25. Tem uma outra dica que é pelo YouTube, né? A gente tem um canal lá no YouTube, você vai entrar na primeira página do YouTube, vai digitar lá em cima TV Mar, canal 25. Entra, vai aparecer essa primeira página, clica outra vez aí em cima do nome TV Mar e vai aparecer os programas atuais. Tá aí o Cortando com Ariel, uma visualização muito legal, né? Com a doutora Daniele Azevedo, né, Lira. Ela dando dicas maravilhosas pra os bebezinhos que estão crescendo os dentinhos, nascendo os dentinhos. E mesmo antes de começar a nascer os dentes, a importância da mamãe procurar um profissional competente. E tá aí, análise com Odilon Rios, canal legal com o Léo Palmeira, verdade e informação com o Mauro Vendichini. A Vez de O Povo com o Wilson Júnior e aí os nossos programas atuais na sua TV Mar, canal 25. E aí eu quero chamar a sua atenção que a nossa entrevistada de hoje vai ser a Luana Macena. Olha que legal, gente. Ela vai falar da companhia Circense, que desenvolve aí um projeto social incrível, usando a arte do circo, a magia do circo, a arte do circo, o encanto do circo. Lógico que a gente vai perguntar tudo. A Luana, ela é atriz formada nessa área e com certeza tem muita coisa bonita, legal pra mostrar pra gente. Ela que vai trazer algumas imagens e a gente vai conseguir entender um pouco como é que acontece aí a vida do circo, a magia do circo. E algo que realmente também vai fazendo falta pra sociedade, pra questão cultural. Cada vez mais a gente vê menos círculos na cidade e com certeza ela vai falar tudo isso e muito mais no nosso programa de hoje. E a gente vai ver também uma reportagem sobre as famílias que vivem no edifício Humberto Santa Cruz, no centro de Massaió. Essas famílias estão vivendo mais um drama com uma ordem de despejo. A gente vai ver essa reportagem daqui a pouco. Portanto, você tem aí dois grandes motivos pra mandar um recadinho bem rápido pra sua amiga, pro seu amigo. No WhatsApp, manda um recado, uma mensagem pelo Face. Faz uma ligação mulher, é, faz uma ligação homem. Gasta aí uma ligação pra aquela pessoa que você gostaria que assistisse aí o nosso programa, tá certo? Então a gente fica feliz com a audiência e com o acesso aí aos nossos programas na internet. E você também pode participar do nosso programa mandando um WhatsApp pra gente que é o 98107 9872, tá aí na sua tela. Você pode mandar imagens, vídeos da sua rua, do seu bairro, daquele problema que você vem falando aí com o poder público, batendo a porta do poder público. Ninguém lhe atende? Manda um WhatsApp aí pra TV Mar, canal 25. A equipe de jornalismo está ali aguardando ali, coordenada pelo diretor Vô Neymar. A alta tá lá a Patrícia Barros, a Laira Santa Rosa, a Pauline Santos, todos com todo o interesse de colaborar pra atender as suas necessidades. E o nosso programa começa com uma notícia que preocupa quem precisa de transplante de medula óssea no Brasil. De acordo com a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, mais de mil pessoas estão na fila para o transplante devido à falta de leitos. A situação é mais grave para os pacientes que precisam de transplante do tipo halogênico, exatamente quando o doador e receptor são pessoas diferentes, pessoas de famílias diferentes. E aí a situação fica muito mais complicada. E a gente fica torcendo para que tudo possa melhorar, tá certo? E uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde trouxe dados sobre obesidade infantil no Brasil. E a alimentação das crianças gerou alarme e preocupação. Entre os dados que mais chamaram a atenção está exatamente o fato que 32,3% das meninas e meninos brasileiros menores de 2 anos tomam refrigerantes e sucos de caixinha. Pois é, e que 60,2% deles comem bolacha recheada, biscoitos e bolos prontos. É muito preocupante. Segundo especialistas, o problema pode levar o Brasil a se tornar o país mais obeso do mundo em 15 anos. Isso também é uma nota que inspira muita preocupação. E fica a dica, eu venho falando sempre onde eu tenho a oportunidade, na minha casa, no trabalho. Vamos evitar de beber refrigerante, tomar sucos de caixinha, tá certo? Porque realmente inspira muita preocupação e não é bom para a saúde, tá certo? E até a próxima segunda-feira, cerca de 114 mil crianças ainda precisam ser vacinadas contra a paralisia infantil em Alagoas. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, em Alagoas, 1.291 crianças já receberam a gotinha desde o início da campanha nacional contra a poliomielite, no dia 15 de agosto. A meta é vacinar mais de 243 mil crianças. Então, se você ainda não levou o seu filhinho, a sua filhinha para se vacinar, é bom aproveitar esse final de semana. Porque a gente acha que o problema nunca vai bater a nossa porta, mas está aí a dica, leve o seu bebezinho para tomar a vacina, tá certo? E agora, falando ainda de algo dentro da parte da saúde, estão abertas as inscrições para a 11ª campanha de responsabilidade social das instituições de ensino superior privadas. A campanha que ocorre entre os dias 14 e 19 de setembro tem o objetivo de promover ações voluntárias nas comunidades. Podem participar tanto instituições privadas quanto públicas, inclusive as vinculadas ao sistema S, que corresponde exatamente ao SESC, SESI, SENAI e SENAC. As inscrições serão feitas pelo site .sisdia.abemes.org.br. Tá certo? A gente agradece muito o carinho, mas antes, Fábio, da gente ir para o nosso intervalo, Eu quero, como a gente não tem Gazeta de hoje, mas eu quero aproveitar e mais uma vez chamar a atenção do prefeito Rui Palmeira, do doutor Roberto Fernandes, da Infraestrutura, sobre os buracos nas ruas de Maceió. É uma coisa muito séria, mas a gente precisa continuar batendo aí nessa porta, tá certo? E a gente precisa, veja para mim, Fábio, por gentileza, se essa Gazeta é exatamente a de hoje, eu acredito que não. Mas veja bem, esses buracos nas ruas, a gente precisa ter muito cuidado com eles. Existe um buraco ali na Álvaro Calheiros, logo depois que você desce ali o viaduto industrial João Lira, do lado esquerdo, um buraco que já tem pelo menos 30 dias, buraco grande, aí quebra o carro, amortecedor, corta o pneu, pior de tudo, provoca acidentes, pior de tudo, o motoqueiro pode cair e morrer, um carro pode desviar e bater em outro carro, no motoqueiro, o motoqueiro cai e morre, e quem é que vai pagar por isso? A gente, o condutor, prefeito, paga não, o secretário também não paga, quem paga é a gente, quem deveria pagar a gente é a prefeitura, quem deveria pagar é o secretário de infraestrutura. Eu estou falando isso porque a gente está repetindo aqui algumas vezes, sobra os buracos nas ruas de Maceió e parece que não se toma as devidas providências. E não só aquele buraco não, o bairro do Feitosa, tem lá uma placa ainda falando da pavimentação, do recapeamento, e está tudo esculhambado. Maceió está começando a aparecer, sabe o que? Uma floresta de galhos secos, né, nas ruas parece mais que a floresta pegou fogo e ficou só os paus, né, as madeiras nas pistas para que possa sinalizar, para diminuir o risco de acidente. Seria interessante que quando o amortecedor quebrasse, cortasse o pneu, tivesse um acidente, imediatamente chamasse a prefeitura para ela ressarcir, pagar o prejuízo. Eu queria que alguém, mas tem gente, a legislação com certeza fala isso. Eu não tenho dúvida que a nossa constituição, as nossas normas, elas contemplam o condutor e as pessoas sobre isso. Porque nós pagamos impostos para manter as vias bonitas. As ruas de Maceió estão ficando horríveis. E aí eu já chamei atenção, tenho elogiado o prefeito Rui Palmeira, o empenho é a preocupação. A gente sabe um pouco da crise, mas a gente não viu a ação. Nesse aspecto, não. Começou, elogiei aqui, a população começou a elogiar esse recapeamento grosso, perfeito, bonito, né? A gente percebe que é um trabalho diferenciado, mas parou, parou. E a gente precisa de uma ação o mais rápido possível, tá certo? Pois é, Fábio, eu estou certo. Essa gazeta é exatamente a de quinta-feira, tá bom? Já fizemos uns comentários sobre essa gazeta. Portanto, fica essa dica aí, encarecidamente, né? Ao secretário. Aí, sobre aquele buraco ali no começo da Álvaro Calheiros, o secretário disse que é de responsabilidade da casal. A casal disse que é de responsabilidade da prefeitura. Homem, homem, homem! Resolva o problema. Manda prender. Tem como mandar prender? Manda prender o pessoal da casal. Manda prender o pessoal da prefeitura. Quem quer que seja. A gente precisa que as normas sejam respeitadas e que se apliquem as sanções devidas às pessoas que não cumprem os seus papéis como servidores públicos. É, se a gente paga, a gente paga multa, a gente paga impostos, se não pagar, a gente é punido. E por que o pessoal, os servidores públicos não são punidos? Tá aí essa dica, eu tô ficando já meio irritado. Mas, Ariel, ei, não pode, não pode ser jornalista, radialista, comunicador, apresentador, não pode ficar aí embaixo. A gente é gente, né? A gente paga impostos. Cidadão, cidadãs. E a gente precisa de uma resposta da prefeitura de Maceió no que diz respeito às ruas. Tá simplesmente feio, tá ficando nojenta as ruas. E aí chama a atenção do prefeito urgentemente. Se o secretário não estiver dando conta do recado, mude o secretário, prefeito. Eu não sei como é que alguns prefeitos, alguns governadores, ficam às vezes com determinados secretários. Não tô me referindo ao doutor Roberto Fernandes, mas de um modo geral. Às vezes tá lá, a coisa parada, o cara não dá conta do recado e fica mantendo lá. Pronto, é exatamente aquilo que eu falei semana passada aqui, é o rabo preso. Deve ser. Deve ser o tal do rabo preso que o gestor não tem força, não tem poder pra tirá-lo, pra tirá-la e colocar um outro secretário, uma outra secretária. Mas que a gente possa mudar essa realidade e procurar trabalhar em prol do bem comum da sociedade. Vamos fazer o seguinte? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de alegria, de arte, né? De magia, né? Magia do circo. Luana Macena tá levando um trabalho social, um projeto social, resgatando muita gente ali no bairro do Benedito Bentes, que poderia estar dando errado na vida e ela está colaborando com a vida, né? Com a perspectiva de vida dessas pessoas. Nós vamos a um rápido intervalo, não sai daí. É bem rapidinho, a gente volta já. Vamos lá! As vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV AIDS. Apoio, organização Arnonde Melo. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas. www.tce.al.gov.br A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-los. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue sempre. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. Todo mundo sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Por exemplo, você sabia que de março a junho já foram realizadas 19 audiências públicas na Câmara? Estes eventos atraíram ao plenário da Casa diversas autoridades, lideranças comunitárias, especialistas em diversos assuntos, além da população em geral. Todos estiveram reunidos para debater assuntos de extrema relevância pelo bem da nossa comunidade. Temas como crianças em situação de rua, a regulamentação das cinquentinhas, a assistência em saúde mental, a homofobia e a situação das grotas de Maceió. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió. A casa de todos os maceioenses. A Câmara Municipal de Maceió. A Câmara Municipal de Maceió. Tom, mais conhecido como Tom, né? Forte abraço para essa família aí, para esse pessoal da padaria. Forte abraço a todos os clientes também. De vez em quando a gente encontra alguns clientes e fala, ó, estou assistindo o programa, parabéns pelas entrevistas. Portanto, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. E aí, aproveitando mais uma vez, falar também dos nossos internautas, né? É um acesso muito legal, é uma visualização excepcional realmente dos nossos programas da TV Mar e a gente tem mais a agradecer. Agora, gente, olha, as 120 famílias que vivem ali no edifício Humberto Santa Cruz, no centro de Maceió, que pertenceu ao INSS, estão vivendo mais um drama com uma ordem de despejo. O nosso repórter, Fernando Palmeira, esteve no local e traz mais informações. Vamos conferir. Edifício Humberto Santa Cruz, no centro de Maceió, pertence ao INSS. E há dois anos, famílias dos trabalhadores sem teto estão ocupando. E o pior de tudo é que estão com a ação judicial de despejo. O oficial de Justiça Federal já esteve aqui no local e já avisou que é preciso desocupar. Nós estamos com o Marrom, Marcos Antônio da Silva, representante do MST, mas também dos trabalhadores sem teto, via do trabalho. Como é que está a situação de mais esse drama no centro de Maceió, Marrom? O clima é de revolta, é de tensão, né? Porque esse não é o primeiro despejo dessas famílias que aqui estão presentes. São famílias que vêm da ocupação da Santa Lúcia, que foi no mês de maio do ano atrasado. Já fez dois anos que a gente está aqui, no meio de julho que a gente está aqui, fez dois anos. E a prefeitura até hoje não deu uma resposta concreta. Temos conversado com o secretário doutor Marquilira, com o prefeito também de Maceió, mas o que falta é a garantia que as famílias de fato vão ter as suas casas imediatas. Há uma previsão, uma perspectiva, que se entregue no Parque dos Caetéis. Mas já faz dois anos que essa proposta vem sendo discutida e estamos aguardando. E infelizmente, depois de estar nesse prédio há mais de dois anos, mais um ordem de despejo chegou. Então esperamos que essa justiça tenha também condições de discutir junto com nós e o município, porque aguarde até a previsão, que é no final do ano, entregar as casas de quem está aqui acampado. Além desse despejo aqui, só sendo uma perseguição política ao movimento. Por quê? Ontem teve um despejo ali próximo ao aeroporto, mais de mil famílias foram despejadas. Continua a ação de lá hoje. Também em São Miguel dos Campos, hoje mais de 100 famílias estão sendo retiradas de um terreno lá no município de São Miguel dos Campos e aqui este de Maceió. Então são mais de mil famílias, movimentos via trabalho de 100 téticos sendo despejadas em três dias em seguida. Isso é um absurdo. Então o governo do estado e o prefeito de Maceió tem que ter uma resposta imediata. Aqui nesse prédio do INSS, crianças, idosos, famílias, quantas famílias estão ocupando aqui? São 120 famílias morando aqui, convivendo há mais de dois anos. A imprensa, vocês têm destacado isso nos últimos dois meses permanentemente. Aqui já morreu criança, tem parte do prédio caindo. É questão de urgência, que as autoridades, o prefeito, o governo do estado acham a solução para que não venha morrer mais criança aqui e que a família de fato vá para a sua residência, que é isso que a pena quer. Porque quem está aqui, de fato, não tem onde morar e nem como pagar o aluguel. As famílias estão aguardando a posição da Prefeitura Municipal de Maceió, que já havia anunciado abrigo, moradias dignas para esse pessoal, mas até o presente momento tem alguma informação? Já são dois anos de negociação. A Prefeitura fez apenas uma parte da família, uma parte dos caras das famílias, mas concretamente que a chave da sua casa, a garantia real, não temos ainda. Há uma previsão entregada no final do ano, mas isso já são dois anos. Então, hoje aqui, há uma situação de insatisfação muito grande, muito grande, parte da família, porque não tem para onde ir. E essa ordem traz mais revolta, indignação contra o prefeito de Maceió. Esse edifício aqui, Humberto Santa Cruz, ele já foi liloado ou ainda pertence ao INSS? Nós não sabemos oficialmente, né? Agora, quem pediu hora de despejo foi uma pessoa particular, disse que era alegando que negociou o prédio e precisa abrir aqui um estabelecimento. Também não é culpa nossa, mas esperemos que eles tenham solidariedade, que o prefeito de Maceió agilize as suas casas e o mais rápido que eles se entreguem. As famílias que estão ao relento, ou seja, que não estão abrigadas assim no edifício mesmo, aos escombros, como é que está a situação desse pessoal? Em barracas de lona? Como é que está a vida ou a sobrevida desse pessoal? A situação hoje dessa família sem terra e sem teto em Alagoas é precária, porque falta desde a sua residência, falta alimento suficiente, falta educação e a saúde é muito mal. Então, espero que a autoridade, tanto o governo do estado e o prefeito dessa capital, olhe com carinho para quem está aqui, porque não temos para onde ir. São mais de dois anos que estamos nesse prédio, por isso, precisamos de uma solução imediata, porque é precária, falta tudo aqui, da saúde, educação e do alimento. Marron, a renda desse pessoal, esse pessoal tem alguma fonte de renda para sobreviver? Quem está aqui achou no movimento a solução para ter a sua casa e a sua vida melhor. Então, hoje, quem está aqui morando nesse prédio, vive do quê? De um comércio ambulante. Um lava-carro, outro vai para fumar, pescar, outro tem seu comérciozinho aqui, que é pouco, que não dá muito menos para viver com a sua família, mas evita o aluguel, evita a energia, enquanto os governos não dão a resposta. É uma situação, realmente, até certo ponto, humilhante dessas famílias, que tanto ocuparam a sede depredada do INSS, patrimônio do povo brasileiro, e aqui também, esse povo, no subemprego, está à mercê da sorte. É preciso uma posição, tanto da Prefeitura Municipal de Maceió, através do seu serviço, sua Secretaria de Ação Social, soma de esforço com o governo do Estado, que tem sempre feito parcerias, e também o governo federal, que, independentemente de crises, tem que resolver esse problema. Afinal de contas, já estamos há dois anos registrando esse fato aqui em nossa capital. Aqui, no Humberto Santa Cruz, esse prédio abandonado do INSS, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25, da Organização Arnondimelo, na NET. Eu não sei se o repórter Fernando Palmeira fez isso de propósito, eu acredito até que sim, né? Aquela imagem, sabe, o prédio abandonado, nojento, uma palavra bem científica mesmo. Pois é, é um descaso total com o que é público. E se há invasão, tem que sair mesmo, gente. O poder público tem que providenciar a condição mínima para essas pessoas, que é o que determina a Constituição, que é rasgada todos os dias nesse país. Pois é. E aí, dá uma tristeza a gente ver uma cena dessa, depoimentos como esses, a gente fica muito triste. Mas vamos dar uma de artista, bora? Vamos dar uma de ator? Vamos dar, né? Mudar de áreas, né? Mudar de sensação. Vamos falar de coisas boas, de alegria, de circo, né? A magia do circo, que sempre encantou as crianças e adultos. Aqui em Maceió, uma companhia, vem fazendo muito sucesso com um trabalho que alia a arte circense e as ações sociais. A gente vai conhecer um pouco mais desse trabalho com a Luana Macena. Daqui a pouco você vai saber mais quem é Luana Macena, né? Que é graduada em teatro pela UFAL e especialista em circo. Pois é. Luana, fala pra gente primeiro. Eu tenho muita curiosidade. Como é que é essa magia do circo? Essa arte, essa magia que encanta tanta gente. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. É muito engraçado isso. Você começa a fazer circo por brincadeira e isso vai entrando na veia. Vai entrando na veia. De repente, você olha para os quatro cantos e você não consegue mais largar. Então, ele vai tomando... A gente brinca e diz assim, ao invés de sangue, a gente tem serragem nas veias. Muito legal, muito legal, Luana. O circo sempre realmente me encantou. Muito especialmente, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, aqueles pequenininhos, simples, de barco. Tomara que não chova, Deus queira que não vem. Tomara que não chova. É verdade, é. E aí a gente fica... É realmente um... Só em olhar o circo, a gente sente uma alegria, um encanto pelo circo. Mas como é que surgiu a ideia de criar uma companhia circense? Na verdade, a gente era aluna da universidade. Eram só mulheres, inicialmente. E aí a gente ia se formar em licenciatura em teatro e a gente achava estranho ir aplicar algo em sala de aula sem ter experimentado. Então, a gente criou um grupo de pesquisa. Como eu já tinha feito circo por causa do espetáculo de teatro, disse, não, vamos juntar os dois. Vamos começar a pesquisar teatro e circo. E aí era uma coisa informal. Era apenas um grupo e tal. E aí isso foi tornando uma proporção. A gente disse, não, a gente tem que mostrar essas pesquisas para ver se está certo, se está errado, como é que isso atinge o público. E aí a gente cria o nome Orquídeas de Fogo e Orquídeas vem por causa dessa relação feminina. E o fogo porque era uma especialidade da gente. Interessante. E aí a gente começa a mostrar esse trabalho e isso foi tomando uma proporção que até 2005 era informal. Certo. Depois de 2005, a gente disse, não, agora está na hora de virar adulto, então ou a gente termina, acaba com isso, porque a maioria já estava formada, ou vamos levar a sério e virar pessoa jurídica. E aí viramos pessoa jurídica. Isso está fazendo o quê? Dez anos, então? Quinze. Na verdade, a companhia foi criada em 11 de outubro de 2001. Tá certo, certo. E 2001, não, 2000, 2005, a gente vira pessoa jurídica. Tá, 2005, vocês têm então dez anos de pessoa jurídica, né? Isso. Muito bom, muito bom. São quantas pessoas que participam, Luana? Olha, de associados são seis, de voluntários nós somos dez, e aí alunos a gente chega sempre a 50, porque o espaço que a gente tem é muito pequenininho. Legal. O galpão da gente é pequeno, acho que ele é 12 por 6. Tem espetáculo nosso que não cabe no próprio galpão, para você ter ideia. Então a gente trabalha com, no máximo, 50 crianças e adolescentes. E nesses 15 anos, quase, né, qual é o balanço que você faz? Isso tomou uma proporção que nem a gente tinha ideia. Que legal, que legal. Então a gente dizia assim, não, ah, vamos escrever um projeto para ver se rola uma grana, porque a gente fazia tudo do próprio bolso, bancava tudo. E aí a gente escreveu um projeto, o projeto foi aprovado. Ficamos na lista... Aprovado por quem? Ministério da Cultura. Ministério da Cultura. Foi o edital de pontos de cultura nacional. Certo. E aí a gente vai para a lista de habilitados, porque a gente não tinha dois anos de CNPJ. Sim. E aí a gente continua escrevendo outros projetos, ganhando outros editais. Então, o tempo todo, a gente vai sempre superando as nossas metas. Então a gente brinca assim, a gente queria ser referência em circo. Hoje a gente já é referência em circo no estado. Que legal, Ana, que felicidade, que bom. Não, mas a gente quer trabalhar com as crianças do Benedito Bentes, porque tem um índice absurdo de criminalidade, etc. De violência, é verdade. Quando a gente começa a trabalhar com eles, agora a gente tem três alunos na Escola Nacional de Circo no Rio, dois deles fazendo temporada na Itália, porque passaram numa audição. Que isso, minha gente. Repete isso, por favor, Luana. A gente tem que falar um pouquinho mais... Fala um pouco mais devagar, inclusive, sobre isso. Vocês têm alunos que já são frutos da companhia, que já estão fazendo o quê? Bom, três alunos passaram no teste da Escola Nacional de Circo, com direito a uma bolsa de 20 mil reais para ficar dez meses na escola. Que legal. E aí, depois que você termina esses dez meses, você decide se você quer fazer o curso normal ou se você sai. Eles optaram por ficar. Certo. E aí, passam numa audição ano passado, fizeram uma temporada de três meses na Itália, retornaram para a Escola Nacional. Esse ano, foram novamente chamados por esse grupo, que é a Cores da Bahia, que faz uma turnê internacional. E agora, eles estão passando seis meses. E aí, a nossa contorcionista, que não fazia parte da Escola Nacional de Circo, que trabalhava com a gente, também foi selecionada. Então, agora, a gente está com dois na Itália e um no Rio Fazenda Nacional. Gente, isso é para a gente aplaudir mesmo. Aliás, eu quero parabenizar ao Ministério da Cultura, porque quando a gente... Eu sempre falo, Luana, quando é para criticar, vamos criticar. Quando é para lenhar, vamos lenhar mesmo. Agora, quando é para elogiar, gente, vamos ter a hombridade de elogiar. E uma coisa que eu achei legal, que vocês ministraram um curso pelo Pronatec. E como é que foi ministrar o curso pelo Pronatec? Aí começa o elo, os elos, as ligações, e vocês vão se infiltrando aí em tudo que é espaço que permitem. E aí, vocês chegaram a ministrar um curso pelo Pronatec. Foi o primeiro aqui em Maceió? Na verdade, ele é o primeiro do Brasil. Primeiro do Brasil? Isso. Eu passei, é lançado um edital para a contratação, eu passei nesse edital, não foi a companhia, fui eu. E o bom é porque é o seguinte, mesmo eu sendo especialista em circo, todos os meus certificados de circo, eles não têm validade legal. Por quê? Porque o MEC ainda não reconhece a atividade circense, nem como licenciatura, nem como técnico. Então, você passa quatro anos estudando, esse certificado, ele tem validade para nós circenses, dentro e fora do Brasil, mas ele não tem uma validade legal. No Brasil? No Brasil. E aí, esse curso do Pronatec, ele acaba sendo uma salvação. Sim, comecei a entender. Porque você tem seis meses de curso, foram 240 horas, com o certificado cancelado pelo MEC. Boa! Então, tanto... Aí já começa, tipo, vem já o reconhecimento. Isso. A própria Escola Nacional também está fazendo uma parceria com o Instituto Federal do Rio, e aí, nessa parceria, o certificado que vai sair dessa nova turma de quatro anos, também vai ter o reconhecimento do MEC. Então, está se tentando dar um jeito para que haja uma legalidade nesse processo. Muito legal, Luana. Agora, fala uma coisa para mim. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês aí, porque eu estou ansioso para falar. Não falo, 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 não falo. Vou falar. Sabe quem é, Luana? Vocês talvez não estejam lembrados aí. A Luana saiu em todos os sites, né, TV... Apareceu até no rádio. Até no rádio ela apareceu. É brincadeira. Mas, olha, Luana, ela apareceu alguns dias atrás em toda a mídia. Ela foi aquela professora que chegou na escola pública e estava fechada por conta da greve e ela deu aula embaixo de uma árvore. Vocês lembram disso? Eu achei uma cena horrível, mas, ao mesmo tempo, eu aplaudi. Ao mesmo tempo, eu me emocionei. Terrível porque você vê as crianças encostadas num carro, na árvore, na bicicleta, sem um espaço, vamos dizer, que digno para poder assistir uma aula. Luana viu aquela cena, a escola fechada, não teve como entrar e deu aula ali na rua mesmo, embaixo de uma árvore. Como é que foi isso, Luana? Isso gerou uma polêmica, tomou proporção maior do que era. Na verdade, eu fui a única daquela escola que não aderiu à greve. Não é que eu sou a única de Alagoas que não aderiu. Tem outras escolas. O problema é que eu virei a notoriedade. Começaram a acontecer essas situações de chegarem atrasado para ver se eu perdi o pique, porque eu detesto dar aula atrasada. Então, eu sou professora que chega, minha aula é de uma hora, eu chego de uma hora na escola. Eu entro 1h10 com a minha turma. Então, começou os atrasos, eu disse, peraí, deixa eu começar a me garantir com provas. E aí, eu fotografava e publicava no meu Facebook. Eu disse, qualquer coisa, no dia que der um problema, se der, eu tenho como aprovar a sequência dos fatos. Aí, um belo de um dia, eu cheguei. Eu tinha mais de 70 alunos do lado de fora. 70 alunos seus? Meus. Só meus. 70 alunos. Que estavam indo para lá sem ônibus, porque o ônibus dele foi suspenso pela escola. A escola estadual ou municipal? Estadual. Estadual. E aí, eles iam a pé ou de bicicleta, pegavam a integração até o terminal central do Benedito Bentes e andavam quase dois quilômetros para chegar na escola. Eu disse, gente, peraí. Aí, eu disse, ó, eu vou liberar vocês a contra gosto, mas eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. E quando eu falei que eu não ia aderir à greve, para a direção, eu disse, eu sou capaz de dar aula debaixo da árvore. Mas eu dou aula. E aí, eu voltei para casa, muito revoltada. Eu já tinha soltado um vídeo na internet dizendo, o título é, eu tenho direito de não aderir à greve. Sim, lógico. Isso, é um direito previsto numa lei federal. E aí, eu voltei para casa e disse, gente, como é que eu vou dar aula? Porque eu dou aula de história da arte, filosofia da arte, sociologia da arte. Então, eu dependo do meu projetor. E agora, como é que eu faço? Já sei. Aí, liguei para uns amigos meus. Não, você compra isso, você compra isso. Dá. No dia seguinte, na quarta de manhã, eu saio e vou comprar esse material. Então, eu comprei uma bateria de carro, um conversor, cabeamento e uma tela de projeção. E se pronto, está resolvido. Está resolvido. Eu prendo a tela na árvore, meu projetor conecta na bateria e o transformador transforma para 110. Ele é bivolt, então não vai queimar. Se, por um acaso, der uma zica com a bateria, ainda tem a do carro. Sim. Então, e aí, disse, bom, quando acontecer, eu estou preparada. E aí, aconteceu a primeira vez. Aí, eu dei aula embaixo da árvore. Aí, aconteceu a segunda vez. Eu dei aula embaixo da árvore. E a terceira vez. Foram três vezes que esse fato aconteceu. Entre a primeira e a segunda vez, eu procurei o secretário, pedindo que ele intervisse na situação, porque o meu direito previsto na lei federal estava sendo... O secretário Luciano Barbosa. Luciano Barbosa. O vice-governador. Ele disse, não, você tem toda a razão. Eu vou tomar pé dessa situação. E aí... E tomou pé da situação? Ele tomou, mas a decisão dele não foi acatada. Certo. Tanto que depois teve uma reunião na escola com funcionários, os alunos finalmente puderam participar dessa reunião, inclusive. E aí, somente eu e eles votamos a favor para que eu pudesse dar aula. Sim. O restante da escola votou que não, que eu não poderia dar aula. Olha, Luana, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que... Não sei quantas pessoas me criticam, também já nem me interessa mais, mas eu acredito que a responsabilidade é de todos. A gente precisa de servidores públicos mais comprometidos. Comprometidos com o bem comum, com o bem social. Porque a gente percebe muita gente preocupada unicamente com o próprio bolso e esquece do bem-estar do futuro de crianças que vão, no mínimo, no mínimo, entrar no mundo das drogas quando não tem a oportunidade de estudar. Se você é acobertada por lei federal, você não quer aderir à greve, então, os grevistas que respeitem isso, que o diretor da escola, que o coordenador da escola respeite isso. Então, é necessário que a gente faça isso. Eu quero lhe parabenizar por isso. Eu já falei aqui semana passada, eu vou repetir uma coisa. O governador se empenhou demais com o secretário de Segurança, conseguiu diminuir bastante o índice de criminalidade no nosso Estado, parabéns. Agora, governador, larga um pouco o doutor Alfredo Gaspar de Mendoza e agora cola do Luciano Babosa. Vamos dar mais dignidade ao pessoal para dar aula, aos servidores, às escolas, e vamos fazer cumprir a Constituição. E aí, a gente precisa, porque se não fizer isso, também a gente não vai conseguir muita coisa. Mas vamos voltar, Luana, para a história, que a gente está quase acabando o programa, olha que pena. Mas me fala, como é que acontece um curso para quem tem interesse de entrar no mundo do circo? São quantas modalidades que vocês aplicam no curso? Bom, a gente tem o Armazém do Circo, que foi esse projeto aprovado em 2005 e conveniado em 2008, que nos deu uma estrutura inicial. Só que a gente tem um galpão, tomara que não chova, Deus queira que não vende, porque a gente não tem telhamento. Então, no inverno, a gente não tem aula. E aí, lá, a gente oferece... E o que falta para cobrir esse... Dinheiro? Desde 2012 que a gente não recebe dinheiro nenhum, de nada. Desde 2012 que vocês não recebem dinheiro do ministério? Não, é sustentado pelos associados, é segurado pelos voluntários. Foi o último edital que a gente ganhou, na verdade, foi a finalização desse convênio. É muita falta de vergonha, né? A falta de respeito, sim. E aí a gente tem aulas de acrobacia de solo, de malabares, acrobacia aérea, clown, equilibrismo, perna de pau, slackline, arame chicado, tudo ofertado num galpão 12 por 6. 12 por 6. É pequenininho. Pequenininho mesmo. Às vezes a gente usa a rua, às vezes usa a praça, porque a gente tem trampolim acrobático, então ele depende de uma distância, porque você tem que correr para poder saltar e poder fazer o salto no ar e cair. Então, são várias modalidades, né, Luana? Sim. Várias, né? Todas executadas por associados ou voluntários. E hoje, o mais legal da companhia, eu não sou mais associada, mas o presidente, o vice-presidente e o tesoureiro da companhia são alunos ou ex-alunos da ONG. Que bom, que legal. Então, eles hoje é que estão dirigindo a instituição. Vamos ver, Luana, vamos ver algumas imagens? A Luana trouxe algumas imagens para a gente ver. Olha que coisa legal, gente. Eu sou eu de cabeça para baixo, fazendo uma draba. Eu sou de cabeça para baixo, né? E aqui, na outra imagem, é o Gabriel fazendo do trapézio, que a gente chama de sereia. Muito legal. Pode passar, Fábio. Bom, esse é o galpão que a gente tem, esse espaço. Do meu lado, lá no fundo, é a Carla. É uma das que está na Escola Nacional e foi ano passado para a Itália. Uma das que passaram na audição. Aquela que está ao seu lado. Isso. Aqui é uma turma de alunos. Então, é uma turma mista, porque é uma turma de iniciantes. E aí tem toda uma preparação, alongamento. É, para quem olha, por exemplo, a gente puxando a coluna, pisando com o pé, bem louroso. Mas, você acostuma. Circo, você acostuma. Legal. Vamos ver o vídeo, Fábio? Vamos ver? Qual é o tempo do vídeo, Fábio? Ótimo. Vamos ver, vamos ver. Cabeça. Aí era quando a gente dava, a gente não tinha o nosso espaço, e aí a gente usava a escola do Otávio Aviar. Ele cedia para a gente o passe dele no final de semana. Esse é o Anísio, que também está na Itália. Já está na Itália? Já. Ele é um espaçador nacional. Aí são os alunos também se apresentando, são finalizados no curso. Gente, muito legal, muito bom. Eu sempre falo, Luana, o que precisa é, na verdade, olha aí que coisa, gente. Aí é o meu número de fogo. É a minha pesquisa de fogo. E aí a gente trabalha, inclusive, com fogo colorido, verde, roxo. Muito legal, muito legal. Tem que ser uma paixão. Quem mexe com fogo, o mais perigoso que seja. Ó, verde. Aí a gente tem um alaranjado, amarelo. Muito legal. Que dá uma... uma... um resultado diferente, né? E esse é o marshmallow flamejante. Que legal. Tem que comer quente. Certo, muito bom. Agora me fala uma coisa, quem quiser conhecer o trabalho da companhia de orquídea, a companhia Orquídeas de Fogo, como é que deve fazer? Bom, a gente tem uma página no Facebook, Orquídeas de Fogo e Armazém do Circo. A gente fica no Benedito Bentes 2, no final da Avenida Guaxuma, perto do terminal. Em geral, as nossas aulas de circo são aos sábados. e tem o telefone 9997-0507. Muito bem, Luana. E o empresário que quiser colaborar, quiser investir também nesse trabalho social tão bonito, tão belo, tão digno, ele também pode descontar o imposto de renda no próximo ano. E aí você termina aqui colaborando com crianças. Quando eu falo, você é o empresário, colaborando com crianças, com jovens, de comunidades tão carentes que precisam da ajuda de cada setor da sociedade. A gente fica um pouco triste, pouco não, fica muito, quando a gente percebe que não há investimento por parte do poder público. O que você vê, desde 2012, que vocês não recebem nenhum recurso para manter. Voluntários é que vêm mantendo. Vocês vêm tirando do próprio bolso. Muito. Muito recurso para poder investir e manter a companhia, manter as aulas, manter e tirar aquelas vidas. Olha, eu poderia até perguntar para a Luana, por exemplo, tem algum depoimento? Nem precisa, gente. Já tem crianças, jovens na Itália, jovens em São Paulo. Rio ou São Paulo? Rio. Então, assim, são jovens que estão inspirando outros jovens. Quando o jovem não tem essa oportunidade, ele vai se inspirar no vagabundo, vai se inspirar no cara que é chamado de traficante. Nos aviõezinhos. Nos aviõezinhos. Enfim, eles vão se inspirar em pessoas que não têm absolutamente nada para dar para a gente. Mas se você investisse, se a gente investisse, se o poder público tomar um pouco mais de vergonha, com certeza, a gente consegue mudar muito essa realidade. Mas quando eu falo poder público, Luana, eu falo também dos servidores públicos. A gente precisa mudar um pouco essa cultura do servidor público que não se empenha, que não se dedica. E aí você deu esse exemplo, né, dando aula embaixo de uma árvore ali no Benito e do Bentes e criticada posteriormente, porque alguém vai achar que você quer aparecer. apedrejada quase, apedrejada quase. Primeiro porque a professora é louca, porque ela está vestida de ninfa grega, porque eu estava dando aula de arte grega. Então já acha um xizito isso, de eu ir para a escola com figurinos, etc. Então, tudo vai tomando proporção. E aí minha mãe sempre me ensinou duas coisas. Minha mãe é funcionária pública federal e ela diz assim, a palavra servidor público significa servir a população. E outra? Só isso, gente. Só isso. Só isso. É muito simples de entender. E outra coisa, se eu preciso, para conseguir alguma coisa, passar por cima de alguém, então eu não mereço isso. Muito bem. Então, por isso que eu não vi motivos. Eu sou recém-concursada. Se há um ano atrás eu concordei com um salário vergonhoso, e eu disse isso para o secretário, inclusive, eu acho meu salário uma vergonha, eu acho que eu mereço ganhar muito melhor. Mas eu concordei. Você concordou, gente? Você fez um concurso sabendo disso. Pode ser que daqui a 10 anos eu mude de ideia, porque aí você já está cansado de não ser valorizado, etc. Por isso que eu entendo as motivações da grefe, só que eu optei por não. Certo. E é um direito seu. Tem que ser explicado. Tanto que eu fui tão apedrejada que alguém disse assim, num comentário do Facebook, já que você quer fazer a caridade, então vai ser voluntária numa ONG. Aí eu levei na brincadeira. Nossa, como você definhou? Eu sou voluntária numa ONG? Boa, boa, boa. Entendeu? E aí é buscar alternativas. A ONG não está recebendo verba federal, o governo não está investindo, o Ministério da Cultura deu uma decaída muito grande desde que a Dilma assumiu, a gente tem que admitir isso. Desde que a Dilma assumiu. Isso. O Lula fez um levante na Secretaria de Cultura muito grande e aí a Dilma deu uma cortada muito boa. Certo. Então o que a gente faz? Vamos trabalhar com o evento. Sim. Então, recepção, tudo a gente vai trabalhar porque a gente vai tentando levantar essa grana. Pois é, Luana, eu sempre falo isso, que quando a gente encontra, a gente olha com raras exceções, viu? Existem várias exceções e eu conheço, inclusive, eu conheço, aliás, eu estou de frente para um aqui e conheço outras. Essa aqui eu estou conhecendo hoje, mas eu conheço outras, outros servidores públicos, dedicados e que trabalham de verdade. Mas quando a gente encontra um servidor público com exatamente esse significado de servir a sociedade, a comunidade como um todo, a gente acha que Jesus acabou de chegar, né? Porque a gente acha que puxa que mulher, olha, atenciosa, humilde, como ela atende bem, como ele atende bem a gente. Parece que é um milagre. Parece que é um milagre, gente. E não uma obrigação. É isso que eu acho estranho. Então, assim, parece que está tudo errado. Não é só o político, não. É o cabeleireiro, é o médico, é o professor, é o diretor, é o coordenador. Parece que precisa mudar tudo. Não só o político. Precisa mudar tudo e a gente pode mudar a partir de onde? Da gente. Fazer a partir... Por exemplo, eu tirei várias manias e continuo tirando outras. Manias que são... que podem até ser classificadas diante da Constituição como crime, né? Eu posso estar cometendo um crime. Então, eu já não jogo há muitos anos lixo na rua, papel na rua. O meu carro é que fica podre. O meu também. Mas eu não jogo na rua. Então, tem outras coisas que eu já deixei de fazer e outras eu vou deixando à medida que eu vou me conscientizando e me policiando. Então, eu quero agradecer à Luanda. Eu fiquei de perguntar ainda sobre o figurino. Imagina o investimento que vocês fazem nos figurinos, né, Luana? A gente tem uma unidade. É a primeira unidade de confecção de figurinos, que são as mulheres da comunidade que confeccionam. Isso foi um prêmio que a gente ganhou. Então, deu para comprar esse maquinário e dar o curso. E aí, esse grupo é que produz todos os figurinos da companhia. Tanto da companhia quanto do armazém. Muito bem. Ó, gente, se você quiser conhecer o trabalho, investir no trabalho, vai lá no Facebook Luana Amacena. Orquídea de Fogo. Orquídea de Fogo. Mas eu entrei em Luana Amacena e vi lá, tem telefone, tem tudo lá. Tem. Pode entrar em contato com a Luana e com certeza você vai estar colaborando aí com o desenvolvimento do nosso Estado. Eu lembro, bem rapidinho, o diretor já falou que acabou o programa, mas eu lembro que eu indo para a Barra de Santo Antônio, eu tinha casa na Barra de Santo Antônio e por uma ou duas vezes a gente, passando em Paripoera, tinha lá um circo na esquina, no terreno, lá montado. Falei, dá tempo na casa de praia e fui para o circo assistir e aí você acha muito bom, muito engraçado, aquela arte, aquela coisa encantadora. Luana, muito sucesso, muita inspiração divina. Continue com muita força, muita graça para você levar a vida para as pessoas que precisam. A gente precisa realmente se doar um pouco e isso eu não tenho dúvida que você tem feito. Parabéns mesmo. E nunca esfrie, nunca. Nunca pegue a má mania, né? a mania feia, ruim, que não serve. Continue com essa inspiração e nunca, nunca, nem com 5 anos, nem com 10 anos, nem com 15, nem com 20 anos, que com certeza a recompensa, ela é inevitável para a sua vida, tá bom? Eu brinco dizendo o seguinte, se eu perder o gosto de ensinar, eu peço exoneração. Muito bem, muito bem, é isso aí. É isso aí. Tem medo, gente? Tem medo? Vai vender pipoca, vai vender tapioca, tem gente rico aí vendendo tapioca, tem gente rico cortando cabelo, tem gente rico sendo advogado, médico, fazer outra coisa, menos um servidor público quando você percebe que não tem mais condições de ser, né? Então, é uma bronca, porque eu dou bronca em mim mesmo, dou bronca no que eu vejo e eu tenho convicção de que precisa melhorar. Espero que você me entenda e se não entender, também não posso fazer mais nada. Quando a gente mete a cara na tela, tem que dar a cara para bater mesmo, né? Olha aqui, Luana, muito obrigado, muita inspiração para você. E você que está em casa, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, obrigado por você permitir que a Luana Massena, Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mais estivesse na sua casa por alguns minutos, mas fique com Deus. Fique também na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior, com a Veio do Povo, trazendo todas as informações de Bacaió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Obrigado e até amanhã, se papai do céu nos permitir. Tchau, tchau! Tchau!